Música Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Nune Bom galera, vocês estão aqui com mais um vídeo dessa vez trazendo o segundo episódio de Ben 10 Eu vi que vocês gostaram muito do primeiro episódio, então eu vou trazer aqui o segundo E agora a gente vai para a Mesa Verde, onde o Ben está procurando recuperar mais um cristal do Omnitrix Então eles foram para a Mesa Verde para procurar por mais respostas Não entendi, essa coisa nos conhece muito bem Não são os foes de Ben 10 no Null Void? Isso é o que eu estou preocupado Fazer portais de Null Void é tecnologia de plumber e nada nunca se escapou Olha, mais drones E eles estão atacando um grupo de For Ever Nights For Ever Nights? Talvez o Enoch esteja atrás de tudo isso Falta de ficar acertado entre uma roca e um lugar difícil Quanto eu deveria tocar? Eu acho que todos eles parecem como um plano Então basicamente eles viram mais um grupo de drones que estava atacando Eles estavam procurando mais cristais Até que eles viram um grupo de drones atacando Cavaleiros Eternos E agora a gente está aqui e eu tenho um novo Armin Que para quem viu o último episódio, viu que eu liberei o XLR8 É, então deixa eu já ir avançando aqui Enox Knights seguem sua will completamente Não há razão com suas mãos que estão rompidos Toma Uh Aqui é aquela habilidade do XLR8 O Inocédia do XLR9 Toma Aqui é meu! é aí nossa aceitei o será que não Opa, isso aí tem uma lança foi uma das primeiras tecnologias que o Enoch saiu extraitou de artefatos alienígenas. Eu não acho que o sistema pode proteger contra a velocidade de aceleração. Tá, 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 tá. Aqui eu preciso do XLR8 pra ele poder usar essa super velocidadezinho dele aqui, ó. Zinhão! Aí, ó, pronto. Ai, sério que eu não posso voltar? Ah, posso sim. Já bem. Aí, ó. Opa. Agora eles têm uma espada. É, a única coisa que muda para esses cavaleiros sagrados é que alguns têm arma. Ai, ai, ó. Quatro braços esmagados. Eu tenho quase certeza... Não, quase certeza não é nada. Tenho certeza que isso daí é uma referência ao Hulk. Ai, ai, ó. Tome. Ai, ai, ó. Vai apanhar pro bem. Aí, ó. Boa. Shhh. Vá enfiscer. PRA COM AÇA PORRA AÊ, ME ARMAL! Ah, pega o fogo, bicho Caraca É eu Nossa senhora, velho Ah, não, aperta o botonho Não, você é burro Caraca Eu dei um soco via wi-fi ali Oh, caramba Toma Nossa Finge bem que é mais safe Ai, ai, ô filha Alguém quer uma torrada? Caraca Dei outro soco via fi ou foi pra essa menina? Soco via fi Ai, eu tô latendo, olha Ah, toma Ai, ai Vai do lado bem, ó Você não é tão bom assim, é um fracassado Opa Só um Ah, tá Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu não sei Ah, ai Ah, ai Opa Ah Hum Vai no capa Ué Tá bem, aqui pra baixo tem alguma coisa só pra curiosidade? Não, não Tinha Opa Essa variante tem uma ferramenta equipada com uma ferramenta equipada. Você vai ter que sair da rua até que as bombas explodem. Eu sei, eu estou em frente! Ah 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 Oh Eu voué Ah Ah Tome um rabata. Que aí? É claro. Tome. Ai. Tome você também. Tome todo mundo. Todo mundo quer porrada. Todo mundo vai porrada. Tome. Não! Não diga que você trabal Cara Bati? Não diga que você corrigiu. Não diga que você for uma... NÃO! Não diga que você for uma... Não diga que aconteceu. Não diga que você perdeu 4-1! Os campeões de luta como o Enox, em seu guardo! Ele deve ter colocado nenhuma prioridade em esta missão. Achei! Tome. Fácil, hein Ai, ai, ai Caraca Defesa Toma, toma, toma Toma E aí Nossa O que tem ali, será Ai, nossa, eu morri e nem percebi Calma aí que antes eu quero ver o que tem aqui Tá me intrigando Oh, é Dania Boost Collecting, Dania Boost Increase Your Maximum Health Ai, ai Deixa eu testar o novo Dragon Breach Ai, ai Ai, calma aí Deixa eu ver que boca é É bolinha e quadrado Ai, ai, eu Au Nossa Tome Vem que eu tô fervendo, meu irmão Esse daqui é aquele seu amigo Que Ai, ai Deixa eu nem eu terminar de falar Sendo cá, só Esse daqui é aquele seu amigo Que nunca toma Que nunca escova os dentes Vai tomar no c*** Essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pode ir embora Que essa piada aqui é muito ruim Nossa Nossa Bati em todo mundo ali agora Nossa Velho O cara me deu um tapa Tá bem, agora é sem brincadeira Ué, ah tá Ai, ai O da hora é que esses tontos aí Eles ficam dando golpe Ai, ai Ai, ai Caraca Deixa eu acabar com essa luta aqui rápido Zinhão O da hora é que eles ficam dando golpe Ai, ai O da hora é que eles ficam dando golpe O da hora é que eles ficam dando golpe Ai, ai, ai Ai, ai Caraca Au Vamos, morrão Aí, acabou Acabou Aí, ó Aleluia Mas, enfim Isso aqui vai ficando pro próximo episódio Se você gostou desse episódio Deixe seu like Se inscreva no canal Para mais vídeos como esse E valeu, falou E fui Tchau, pessoal Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON